Olá companheiros, hoje trago-vos um vídeo para vos dar uma sugestão de um fio, porque pedem-nos muito, pedem-nos muitas vezes esta questão para arrumar o assunto, de um fio de um fluorocarbono que nós deixamos a usar, que consiga ser em conta, que não seja muito complicado, e que seja bom, que cumpra a função. Bom, ele está aqui, vou-vos já mostrar, está aqui, e está ele. Este é um bom fio para fazer estralhos, para nós fazermos as nossas montagens, com os nossos estralhos, este é um bom fio. Como vocês sabem, nós não somos patrocinados, não temos essa edição, e portanto falamos dos materiais que queremos falar, sem qualquer filtro e sem qualquer hesitação, é aquilo que nós achamos que é bom, e portanto isto aqui está, é bom, e vocês podem comprar. Este aqui é um zero, este é um zero 33, ok? Um fio para pescar de dia, um zero 33 para pescar de dia, e este era 26€, 26€ com 150m. Ok? O que é que este fio é bom? Vou fazer aqui um teste ao fio, que agora é que é importante, e o fio é muito interessante por causa disso. É um fio que não é áspero, é engraçado, porque o fio não é áspero, mas não tem praticamente memória nenhuma, aliás, não tem memória, e rapidamente se ele embrulha, nós conseguimos embrulhá-lo. É isso que eu vou aqui testar. Vamos lá então, pronto, eu vou usar aqui este zero 33, está aqui o zero 37, mas agora vai ser com o zero 33, está aqui o zero 33, vamos tirar um bocado cá para fora, ok? Vamos, para ver se uso aqui esta camisa preta, para ver se vocês conseguem ver. Eu vou começar aqui a embrulhá-lo todo, a esfregá-lo, ok? Começar aqui a esfregar bem aqui este fio, já está aqui bem aqui embrulhado, aqui a esfregar bem aqui o fio, fazer aqui um belo novelo, um belo embrulho, e para isto, pronto. Está aqui o embrulho do fio feito, e agora, já está aqui o desembrulhado, como vocês estão a ver? Estão a ver? Não estão? Todo embrulhadinho, e agora vou esticá-lo. E vocês vão ver como é que o fio vai ficar. E é por isso que nós dizemos, pá, aqui é um fio que vos aconselhamos com toda a garantia. Reparem bem como é que isto está. Vou esticá-lo, começar a esticá-lo, pronto, estiquei o fio, olham como ele ficou. Vem aqui. Vão ver o fio? Viram para onde é que ele estava? Olhem para onde é que ele está. Está incrível, é um fio muito bom, 150 metros, 150 metros, 30 e poucos euros, portanto, não é barato, mas para 150 metros, não é 50, é 150 metros, um fio Ciguar, que é o ZR Basse, ZR Basse Ciguar. Aqui está ele, outra vez, reparem, aqui outra vez. Pronto. Aqui está ele. Portanto, este é daqueles fios que não têm qualquer memória. espetacular, ficou aqui super, super esticadinho, outra vez. E eu posso voltar a fazer isto várias vezes, embrulhá-lo outra vez, esfregar aqui, como se ele viesse todo embrulhado no nosso choque livre. Chego aqui, faço isto, é só puxá-lo, esticá-lo e aqui está ele, outra vez, mais uma vez. Pessoal, é isto que nós queremos, dar-vos sempre dicas valiosas para vos ajudar. Querem um bom fio para vocês pescarem de Fluor Carbono, é este Ciguar que aqui está, mais uma vez. Este é um 33, para pescar a dia, aqui está um 37, custa mais 2 ou 3 euros, portanto, andava-se dos 30, 32, 33 euros, foram 0,40, com 150 metros, um fio excelente. Uma extreta opção, pelo teste que nós aqui acabamos de fazer. Este era a rica, gostaram deste vídeo, coloquem o vosso like, sigam os nossos vídeos. Há aqui muitos vídeos no nosso canal, que nós consideramos que têm grande, grande valor. Vocês também gostam, contem connosco. Para a semana há mais um, um forte abraço, boas pescas e divirtam-se. Obrigado.